O que é que é que é que é a Bambolí? Obrigado. Eu tenho uma foto de um que eu fiz no Salvador. Agora, um clave. Que é a nossa melhor que o filme. É só ainda assim, eu tenho uma foto. Deixa eu cheirar? Claro. Não tem salmão aqui. Não, eu tô ligada que você não come. Por isso que eu disse, já deve me dar o seu salmão. Essa berigela é o que fez hoje. Ah, eu já fiz o que é isso. Eu não quero passar o dia comendo sanduíche. Ai, sanduíche que eu não posso colocar nem na paradinha. É, não deu, né? É, nada. Não é que a gente quer te perir. Coisa boa, cara da riqueza, comida na beira da piscina, né? Olha, essa vida. Era da riqueza. Vidão. Tô falando que eu quero fazer isso desde que eu cheguei. Enfim, não posso ficar me lembrado. Eu tô tivendo que você tá pensativa desde essa semana inteira. Tô com a sensação ruim. E eu tenho essa coisa de premonições, sabe? Seja coisa boa, seja coisa ruim. Cadu tava até me falando assim. Já percebi que você tem negócio de premonição. Tipo, eu saco as coisas, eu percebo. Tudo que eu falo, sabe assim? Tudo no caso. Se não, eu diria... O prêmio na mega cena, vou jogar, eu vou ganhar. Mas, tipo, tem muita coisa que eu consigo. E eu tô com isso. E eu não gosto. Porque, tipo, assim, na grande maioria das vezes eu acerto, entendeu? E aí eu tô tentando mentalizar outras coisas, saca? Eu tô tentando pensar. Mas não tá rolando. Dá um frio, assim, uma coisa, uma aponia. Nossa. E como eu sou muito faladeira, né? É fazer que nem hoje. Eu tava troca de biquíni, não falava comigo, eu não falava nada aí. Elieze fez isso. Elieze fez isso. Nossa, que estranho a gente não ouvia a voz na Maroca. Eu só o microfone. Aí eu, quando eu botar o microfone, eu só o microfone pra fazer isso. Vamos jogar o WSS aí, Elie. Eu como eu sou muito, muito, muito faladeira, no momento que eu paro, assim, por um instante, já é lá o perceptível. Não é qualquer... Vou treinar, vai. E aí eu tô assim. Tentando pensar coisas boas, sabe? Mas não, não, não sei. Enfim, não viu. Tá criando sarda aqui? Não, não sei. Mas elas vão aumentando. Até no peito. Ok, ó. Mas eu acho que sardinha é bonitinha, você não gosta, tá bom? Não. Eu tenho um nome aqui, mas essa daqui eu tenho desde criança. Eu dou um bocadinho. Eu acho que ela aumentou. Aumentou. Eu percebi que ela tinha aumentado no dia do caldeirão do Hulk. Que eles filmaram assim, eu tava lá de lado, aí eu vi no telão lá dele. Aí eu vi, ah, que sardinha gigante. Aí eu fui olhar, ela aumentou. Ela não era assim. Desci, ela tá... A pessoa domina meu rosto? 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 A pessoa domina meu rosto. Eu acho que não trocaram essa liga dessa liga, porque teve um monte de costas no sedimento. Eu não gostava de alguma coisa aqui. Só o periódico. Ele tinha sido uma coisa mais lenta. Você viu as costas do Rio, como chegaram a ficar? Uhum. Ele e o Alex também. É, eu acho que não era. E os dois estavam muito nessa linha dele. A piscina não voltava fora, o estômago já tava toda. Estruida. Estruida. Cheguei, olha. Eu vou passar uma semana aqui nesse biquinho, para ver se eu quero uma cor. Porque... Esse sol não tem direito não. Que massa, essas coisas que estão envolvendo. Umas coisas que esse problema... É aquele que era... Sei lá, entende. Eu sei, eu sei. É ele também. Tchau, cara! Tchau, cara! E a gente. Legal linkwriter. Buscarry. crackedr новые, cara! Und are all of waiıkos! For the first time of usia plancheire it. Trigration! Vamos ver! It's estimulando trees... диV dietary.